Obrigado Deus, obrigado pela ação soberana que criou em nós um novo coração para amarmos a Tua Palavra, amarmos a Ti e obedecermos com alegria. Que todos nós, Senhor Pai, com grato coração, possamos nos prostrar diante do trono da graça e adorar a Tira e contar ao mundo a história da nossa salvação. Nada bom existe em mim, em pecados eu nasci. Só as trevas eu amei aqui, como em Cristo hoje estou. Só por graça soberana Só por graça escolhido Só por graça separado Só por graça eu fui salvo E eu jamais a Deus busquei E dEle sempre me escondi O mal, sim, eu chamei de bem Pecar, sim, era meu prazer Deus é soberano em graça Sua graça regenera Só a graça justifica Só a graça santifica E eu jamais a Deus busquei E dEle sempre me escondi O mal, sim, eu chamei de bem O mal, sim, eu chamei de bem O mal, sim, eu chamei de bem Pegar, sim, era meu prazer Deus é soberano em graça Sua graça Sua graça regenera Só a graça justifica Só a graça santifica Só a graça me liberta Só a graça me consola Só a graça me sustenta Só a graça tudo venci A morte, sim, reinou em mim Hoje Cristo vive em mim Faz soberano em graça, Deus Toda glória pela nossa salvação, Senhor Pai É depositada aos Teus pés Graças a Deus por Jesus Cristo Aleluia, Deus Amém 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 Música Amém Amém Música Amém Amém A graça resgatou Um miserável como eu Eu morto fui, mas vivo estou Pois graça conheci A graça resgatou Um miserável como eu Eu morto fui, mas vivo estou Pois graça conheci Deus é soberano e graça Sua graça regenera Só a graça justifica Só a graça santifica A graça A graça de graça Deus é soberano e graça Sua graça regenera Só a graça justifica Só a graça Só a graça santifica Só a graça Tudo vencer O que nós temos para dizer